Bom dia, eu confesso que vai ser difícil depois de toda esta energia positiva do Paulo. O meu nome já o sabem, é Renato Cunha, tenho 38 anos, sou cozinheiro, nasci, cresci, vivo e trabalho no Minho, em Fimalicão, como já sabem. Por isso, eu gosto de dizer que sou 100% minhoto. Queria também, naturalmente, agradecer o convite, que muito me honra, ter esta oportunidade de vir falar sobre uma área que me dá particular gozo e pela qual eu sou de facto apaixonado, que é a gastronomia. E agora gostava, e não vamos entrar naqueles exercícios do Paulo, mas gostava de saber, e agradecia que levantassem o braço, quem é que gosta de cozinhar? Excelente. Agora gostaria de saber quem é que gosta de... quem gosta de comer? Só uma mão, não vale a pena levantar as duas, só uma. Ok. Eu diria que as estatísticas estão ao meu favor, devem concordar comigo, não é? Muito bem. Eu vou começar, de facto, por exibir aqui alguns ícones etnográficos, e não só, da cultura portuguesa. Ou seja, para além da bandeira portuguesa, o que é que poderá representar Portugal, e de que forma é que nós identificamos graficamente Portugal. Comecemos então, pelo elétrico, mais azul. E não só, não porto tão bem. A guitarra portuguesa, vestes ufado. Temos aqui, já estamos no Minho, neste momento, com um boíssimo coração de filigrana. Temos aqui uma fotografia bastante antiga. As senhoras estão aqui com alguns boíssimos exemplares de gados morua, o bacalhau. Temos a torre de Boãe, fazendo parte do nosso património histórico. Mais uma vez, no Minho, os joensos de namorados, que agora estão, de facto, na moda, e muitíssimo bem, merecidamente. A tarde, aqui, é um bocadinho controverso, mas não deixa de ser, de facto, também, uma das imagens que passa, não só de Portugal, mas dos países latinos. Temos aqui o famosíssimo Galo de Barcelos. Muito bem. E agora, pensem comigo. Na vossa opinião, quais serão os dois ícones, de facto, mais representativos de Portugal? O que é que acham? Eu acho que, indiscutivelmente, e vou tentar, a minha missão e o meu objetivo aqui hoje, é tentar mostrar-vos que, de facto, no sítio onde nós nos encontramos, no Minho, nós temos, e começo pelos ícones, precisamente, quais serão os dois ícones mais representativos, de uma forma, aqueles que, normalmente, surgem associados a alguns logótipos, que aparecem a algumas iniciativas. Na minha modesta opinião, e perdoem-me se não estiverem de acordo comigo, eu acho que, um no distrito de Braga, outro no distrito de Barcelos, o Galo de Barcelos, de uma forma mais popular, e o coração de filigrana. Não sei se estarão de acordo comigo, mas a minha interpretação é esta. Os dois ícones, ou aquelas duas imagens que, normalmente, representam Portugal, são do Minho. E eu acho que temos já aqui um sinal. O sinal, de facto, do Minho, tem uma força muito grande no contexto nacional. Bem, estamos aqui no Norte, e, visto à lupa, temos aqui, de facto, o nosso Minho. Ora bem, alguns dados sobre a área geográfica do Minho. Nós temos, reparem, é tal a diversidade cultural e etnográfica do Minho, que houve a necessidade de haver uma organização administrativa em que temos 24 conselhos, numa área geográfica de apenas 4.700 km². Isto pode parecer muito, mas não é. Ou seja, digamos que há uma concentração de municípios numa área tão pequena como o Minho. Depois temos habitantes. 1,17 milhões de habitantes é a população que nós temos, segundo os censos de 2011, é a população que nós temos no Minho neste momento. Então, eu diria que o Minho tem todas as condições para ser o principal destino turístico português. Esta é a minha convicção. E pensem comigo. Normalmente, quando nós nos deslocamos noutras regiões, não só de Portugal, mas do mundo, nós temos que percorrer grandes distâncias para encontrar diferenças culturais, diferenças gastronómicas. E no Minho, pensem comigo, nós andamos num raio de 20, 30 km, e pensem à nossa volta, pensem que nós temos cidades vizinhas, logo como Braga, como Famalicão, e vamos para o Ponto de Lima, e vamos percorrer este Minho todo, e nós encontramos numa curta distância alguém num dia... Eu posso até adiantar, ou arriscar, dizendo que um turista, num dia, consegue percorrer cinco, seis conselhos no Minho, e ter, de facto, esta multiplicidade cultural, coisa que é difícil noutros locais, que, de facto, muitas vezes, precisamos de percorrer elevadas distâncias para encontrar toda essa riqueza. E aqui eu tento sustentar a minha premissa anterior. Tenho aqui dois exemplos dos tais ícones. Reparem, dois eventos internacionais, não é? O caso do Euro 2004 e o Guimarães 2012. Neste caso, não aparece o Real de Barcelos, mas aparece, de facto, o coração de fila e grana a representar a tal iconografia que nos transporta para o Minho e que representa Portugal. Bem, aquilo que eu dizia há pouco é a tal diversidade cultural que temos uma organização administrativa de 24 conselhos de maria, 4700 km², os censos, e agora vou exibir aqui algumas belíssimas imagens daquilo que é o nosso Minho, Braga, Sameiro, Santa Luzia, Indiana, a nossa cidade, e eu estou a adotar o centro de Guimarães, não o sou, mas a nossa cidade, a cidade onde nós nos encontramos hoje. Temos aqui, temos aqui no Soajo, os belíssimos Espigueiros, temos Ponto Lima, temos Barcelos, temos a minha terra, Famalicão, temos aqui o Jerez, isto parece que me falta montagem, mas não é, é verdade, o Jerez é assim bonito. Temos as nossas vinhas, as nossas ramadas do Vinho Verde, também vos vou falar de seguida, temos aqui um belo exemplar de raça Barrosar, e fiquemos por enquanto por aqui em termos de imagens que eu espero que já tenham sido inspiradoras. O Minho tem todos os ingredientes para ser, de facto, o principal destino turístico português. E vamos pensar de outra forma. O Minho é cheio de cor, o Minho é azul, o Minho é verde, o Minho é campo, o Minho é montanha, o Minho é praia, é rio, reparem que temos toda esta riqueza, o Minho tem história, tradição, religião, festas e rumarias, o Minho tem vinhos de características únicas em todo o mundo, que são os vinhos verdes, dos quais eu também confesso, sou apaixonado e tento ser embaixador, que acho que é uma coisa que nos falta muito aqui no Minho, que é vestirmos a camisola dos vinhos verdes, nós acreditamos nas outras regiões, não acreditamos na nossa, acho que é de ser a única região que tem esta característica. Então o Minho tem, de facto, o espólio gastronómico infinito, eu acho que isso é indiscutível. Será que temos noção da fortuna que temos em mãos? Bem, eu vou avançar, até porque eu estou a olhar ali para aquele relógio que começa a assustar-me um pouco e estaria aqui o dia todo a falar sobre estas coisas. E vamos ver, por exemplo, queria-vos falar de uma resolução do Conselho de Ministros de 2000, a 96 barra de 2000, 26 de julho, que instituiu o seguinte, a gastronomia portuguesa é um bem imaterial integrante do património cultural de Portugal. Reparem que é este o estatuto que a gastronomia tem hoje. A gastronomia é também um ativo da restauração e do turismo nacional. Isto é indiscutível. Isto é pôs. E agora queria-vos falar muito rapidamente, sem ser muito maçador, de uma forma que eu encontrei de teorizar estas coisas e de que forma é que eu acho que nós podemos integrar aqui três aspectos para fazer, de facto, o nosso belíssimo destino turístico e gastronómico. Eu gostaria de pensar de uma forma, de pensar num triângulo. E nos três lados do triângulo nós temos o local, nós temos o minho, que é bonito, acho que isso é indiscutível. Nós temos a gastronomia, ou seja, a nossa gastronomia é uma delícia, acho que isso é incontornável. E nós temos as pessoas que são simpáticas. Reparem, que me desculpem se tiver aqui alguém do Sul, mas eu ouço constantemente dizer que se sente diferenças do Sul para o Norte do país. Não consigo explicar, não encontro as razões, mas de facto, toda a gente diz que os minhotes, em particular, são muito comunicativos e são muito hospitaleiros. Até porque eu gostava de pegar tão bem e pegar no exemplo de que forma, e pegando nessa ideia de que nós somos hospitaleiros, gostaria de pegar até um bocadinho e Dani Maier. Dani Maier é um novo iorquino que escreveu um, é um guru, é um guru do marketing e concretamente da restauração. É um caso de sucesso. E o Dani Maier teoriza algumas coisas e uma delas que eu acho particularmente interessante, dizendo que o equilíbrio perfeito na restauração e no turismo é haver 51% de hospitalidade e 49% de serviço. O que ele defende, e eu concordo honestamente, é que é preferível, às vezes, um bocadinho mais de serviço do que de hospitalidade, do que de serviço, porque nós conseguimos aí, muitas vezes, com matar algumas falhas que possam existir, algumas deficiências e, de facto, o ato, o turismo é receber. E receber deve haver o riso, deve haver a energia positiva, deve haver essa paixão, que muitas vezes compensa algumas lacunas técnicas, mas, de facto, eu acho que é mais importante haver hospitalidade do que serviço, naturalmente não descurando aqueles aspectos que são essenciais. Depois, ainda sobre a hospitalidade, há alguém que tem um papel, o que eu acho determinante, que é o empregado de mesa. E reparem, o Otávio Ferreira, que é um escansão, não inventa em Lisboa, dizia que um bom empregado de mesa é um monumento nacional. Isto pode parecer estranho, mas, de facto, reparem, desde os piropos, desde o à vontade, desde a juvialidade com que recebem, de facto, o empregado de mesa, e o empregado de mesa, entenda-se não apenas no restaurante, mas o empregado de mesa numa cafetaria, num pequeno bar, num pequeno quiosque, o empregado de mesa é, de facto, é o portador dessa experiência, muitas vezes. E se não tivermos um empregado de mesa capaz de veicular aquilo que são as nossas intenções, então, não vale a pena nós termos uma grande gastronomia, até porque isso não chega às pessoas e não é comunicado de uma forma feliz. Desculpem a minha cálula, mas, de facto, tinha tanto para vos dizer que não quero perder nada. Bem, vou adiantar. A gastronomia é um ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e, em geral, todos os aspectos culturais a ela associada. E estou a falar disto porquê? Porque a gastronomia não se esgota só na comida, também temos a componente da bebida, e para vos falar muito rapidamente daquilo que eu já fui avançando, que é a região dos vinhos verdes. Eu penso em comigo, será que alguém se desloca ao Alentejo para comer um pica no chão, ou umas papas de sarrabulho, e para beber um vinho de Douro? Isto fará algum sentido? Poderá fazer sentido? A mim parece-me que não. Então, porque razão é que nós, quando vamos ao Minho, não vamos beber vinhos da região, os boíssimos vinhos verdes. Eu acho que aqui, eu poderei identificar aqui uma dificuldade e um responsável. Os próprios restauradores muitas vezes não acreditam, não acreditam nos produtos. As pessoas também há um certo estigma em relação a algumas questões, como a acidez, como a distringência. Hoje, de facto, as coisas mudaram bastante e eu gostaria também de vos contagiar com esta ideia de que nós temos, de facto, também esses poli, que é os boíssimos vinhos e devemos tirar partido desses vinhos também como um produto para além da gastronomia, ou melhor, para além da comida, como um produto da nossa região. Muito bem. Vou passar agora àquilo que me traz em especial, que é a forma de ver a gastronomia, tradição versus inovação. E gostava, sem teorizar muito, porque o tempo é escasso, gostava de dizer apenas que, para além das várias definições, há uma que eu encontrei, que honestamente não consegui descobrir quem era o autor, por isso eu digo que é um autor anónimo, que diz que a tradição é um conjunto de inovações ao longo dos tempos. E se não, pensem comigo, isto pode parecer desparatado. Tradição, inovação, sim. O que é que faz do tradicional Pão de Lá de Alvar ser tradicional de Alvar? É porque alguém em determinado momento da história introduziu uma alteração, há aqui uma característica de inovadora, que fez com que o Pão de Lá de Alvar tivesse um caráter distintivo. Pensem, o Pão de Lá de Priscos é porque alguém, a determinada altura, introduziu uma característica e essa inovação fez com que ficasse tradicional de uma determinada região o Pão de Lá de Priscos. E por aí fora não vou estar a dar muitos mais exemplos. Depois, relativamente à minha forma de ver a cozinha, e penso que essa é uma das razões também, para me quererem ouvir, vou pegar normalmente na ideia do triângulo. Então eu gosto de pensar a cozinha desta forma. Produto, e pensem sempre, a primeira preocupação é pegar no bom produto local, produto de grande qualidade, depois queríamos transformar esse produto num conceito. Para transformar esse produto num conceito nós precisamos depois da técnica. não é pegar na técnica à frente, e eu domino uma determinada técnica e agora, se eu sou um expert em esferificações, em espumas, em pozinhos, eu até gosto dessa área, devo dizer, por isso estou à vontade para fazer estas referências, e eu agora não vou começar a servir espumas com esféricos e com um ar de não sei o quê, e as pessoas depois não têm consistência na proposta gastronómica. O processo tem que ser invertido, ou seja, tenho um produto, quero transformar um determinado conceito gastronómico, e então vou ver qual é, aí sim, vou ver qual é a técnica necessária para que esta transposição aconteça. Esta é a minha forma de teorizar e de pensar cozinha de uma forma um pouco mais inovadora. E então vou-vos falar agora sim da génese de algumas coisas que eu acho que poderão sustentar esta minha forma de ver a cozinha. Trago-vos um exemplo de algo que nós servimos habitualmente como saldação dos chefes, não gostamos de dizer amizobus, gostamos de usar também aqui vocábulos que sejam portugueses, temos aqui um caldo verde, que é algo bem minhoto. Há aqui duas intenções. Primeiro logo é a própria peça que sustenta o caldo verde. Esta peça é uma peça em vidro duplo superada à mão na Marinha Grande, que tem uma característica, exibe, para além de ser vidro duplo, não queima, é muito mais confortável, exibe a cor que dá o nome ao caldo, a sua cor verde porque é transparente, e temos aqui um caldo que é processado, ou seja, aqui a ideia foi criar uma situação mais delicada, para os padrões até muitas vezes internacionais, uma situação que é de facto de conforto, porque nós conseguimos beber, não precisamos da colher, até de pé numa recepção nós podemos beber este caldo verde, e que se faz acompanhar de um palito de broa de milho testada com azeite. Ou seja, houve aqui uma intenção que foi passar de um caldo verde tradicional, não desvirtuando, porque é feita mesmo com a couve galega, com o chouriço, com a batata, o azeite, estava a tudo, só que foi processado, filtrado, e temos aqui uma forma de apresentar a nossa gastronomia ao mundo, com padrões atuais, mas sem desvirtuar, sem perder o norte, sem perder a identidade. E este é um exemplo que eu vos queria trazer. Outro exemplo é uma coisa que aqui é um bocadinho mais conceptual, confesso, que foi pegar, nós quisemos apresentar de uma forma bastante arrojada alguns elementos que coabitam com a sardinha, nomeadamente o elemento principal, e que dá nome a esta iguaria, que se chama caviar português, sem qualquer presunção pelo título caviar português, são ovas de sardinha, que é assim que elas são conhecidas lá fora, traz também uma espuma de azeite, traz uns cubinhos de tomate, que é um molho de tomate muito mais extraído, muito mais intensificado, que depois é gelificado e cortado aos cubos, traz uns micro vegetais produção biológica, traz um palito de broa de milho também, e vê-se algures ali à volta uma parte amarelada, que é uma espuma de azeite, que eu não sei se já tinha referido, fora de sal de azeitona também, são os elementos que constituem. Muito rapidamente, o pastel de bacalhau com nata, qual foi a intenção? Isto foi um desafio que nos foi lançado por uma revista de vinhos, para fazer um especial para a época de Natal, em que nós deveríamos apresentar duas iguarias diferentes. Fizemos um bacalhau de uma forma mais clássica e depois pegamos nos subprodutos, entenda-se, subprodutos não no sentido pejorativo da palavra, mas naquelas aparas que estão junto à pele e junto à espinha, que têm uma concentração maior de gelatina, e transformamos num bacalhau com natas, que é aquilo que historicamente acontece na região. O bacalhau com natas é uma forma de aproveitar, por exemplo, os rabos, as badanas, os cachaços, aquelas partes que normalmente não, os cortes menos nobres. E então, o que nós fizemos foi transformar, pensem, a fusão de dois conceitos, dois ícones também da gastronomia tradicional portuguesa e com algum enfoque também cá em cima no Norte, no Minho. Portanto, temos um bacalhau com natas no recheio, temos o pastel de nata, massa folhada por fora, com a cromosidade. Texturas do pastel de nata, mas o sabor de um bacalhau com natas. Estou mesmo a terminar para dizer-vos o seguinte. Portugal, vou pegar nas palavras do Carlos Coelho e dizer-vos que Portugal é de comer. O Carlos Coelho fez uma apresentação boíssima num TED tão bem que é um guru de marcas. e eu gostaria de acrescentar, Portugal é de comer e chorar por mais. Não fosse o país da saudade, esta é a minha convicção. Muito obrigado.